E tamo de volta com mais gameplay de Euden Chronicle 100 Heroes Bom, no episódio passado nós fomos até aquele campo de provações lá Recrutamos o Kalator, que é o nosso amigo brotinho de árvore E agora a gente tem que avançar com a história, né? Eu provavelmente vou estar equipando alguns personagens aqui, melhorando eles no processo Colocando runa, runa de fogo, runa da terra, essas paradas Senão a gente fica bem fraquinho, né? Vamos lá Vamos mexer nos bonecos, no episódio passado a gente apanhou bastante dos chefões, né? Também foi um episódio injusto, hein? Dois chefões do nada Um seguido do outro, cara Vamos lá, eu tô com bastante dinheiro, população Dá pra fazer umas paradas aqui Ahn, deixa eu ver Ahn, dá pra fazer uma loja aqui, ó Pronto Loja de itens, o primeiro andar pro nosso amigo Aquele mercador lá que a gente achou na caverna Ón, eu posso visitar agora a loja dele e comprar Obrigado E comprar uns itens Legal Legal Não preciso mais comprar em outro lugar Ahn, renovar a casa de comércio Deixar o exterior magnífico Não Eu tenho que gastar recurso Aonde eu vou ter gente trabalhando Aumenta a capacidade de armazenamento Eu não tenho nem dinheiro Aumenta a produção de madeira Por que eu aumenta... Opa Capacidade de materiais Por que eu aumentaria a capacidade de material se eu nem material tenho? Ahn, deixa eu ver Criar local de pesca Pedreira A gente não tem uma pedreira, não é? Tem madeireira, mas não tem pedreira Deixa eu ver aqui Fazenda me permite... Cara, temos bônus legais Salão de adivinhação Isso aqui seria legal Mas eu não tenho ideia do que fazer com isso Criar restaurante Permite que eu compre refeições Caramba, cara Ahn, armaria Criar uma loja de armaduras Ahn, tem coisas que eu posso criar Mas eu preciso de alguém pra trabalhar Agora eu tô numa dúvida mortal Depósito de bens Libera a sociedade da conquista E cabana do caçador Olha Eu acho que eu vou fazer pedreira Vou fazer coisas básicas, né? Ih, não tem... Não tem um aliado disponível Ok Eu precisaria de um aliado Pra pegar as coisas, né? Só dá pra construir aquilo que eu tenho Como colocar alguém Cabana do lenhador nível 2 Vamos lá Pronto, gastou pedra Quer dizer, nível 2 ou mais 1 Acho que é mais 1, né? Pronto, mais 1 Acho que eu vou só fazer aquilo que eu já posso fazer Mais 1 Vamos deixar bonito A parte da frente da loja lá Vamos ver como é que fica Ó, ficou colorido Bonitinho Mais 300 de população Interessante Interessante Parece que o reino agora vai Recebendo pessoas, né? Loja de cartas Loja rúnica Não tem mais nada pra construir aqui Acabaram os fundos Ok Vambora daqui Opa Não Disponível Vamos fazer a tesouraria mais 1 Porque a gente consegue o dinheiro mais pra frente Não tem problema em gastar Ok Não dá mais pra fazer nada Vamos só sair daqui Vamos vazar Aqui eu posso trocar de companheiro, né? Eu queria upar Uns personagens Mas eu fiquei pensando Eu sou obrigado a levar a Sabine Eu não posso só Eu sou obrigado a levar a Sabine Eu não posso ficar trocando de personagem, tá ligado? Eu sou obrigado a levar o Noa, Sabine e Leã Será que eu deveria levar o Gar? O Gar é amigo da Sabine Ele tem técnicas com ela, não tem? Se eu não me engano, eles dois tem uma técnica É Acho que eu vou levar os dois Porque a Sabine é amiga do Gar Beleza Vamos vir aqui Armazém Runa de Defesa Tem coisas aqui pra gente guardar Vamos guardar as coisas aqui Runa de Luz Runa de Espada Não sei o que de Anticonfusão Anel de Peridote Isso aqui acho que eu vou vender Nível baixo Roupão grosso Eu vou vender essas coisas aqui Vamos lá Não, caralho Que tá na bolsa Vamos ver o que tá aqui comigo Encharpe Vende Ninguém vai usar Roupão grosso Vende Peitoral temperado Vende Anel turquesa Que dá MP Anel de Peridote É nível baixo Vende Anel turquesa Que dá MP Eu vou Talvez eu guarde Vai Vamos lá Runa de Defesa Guarda também Pronto Vamos lá Preparar aparato Mudar runas Vamos lá Gar Você tem uma runa de Runa de Poder Velocidade Habilidade Inversão Veneno Cegueira Ele só pode usar runa de poder Ok O Noah pode usar Tanto a de A de esmagar O Noah usa habilidades Ele não troca as runas dele Magia Defesa Resistência HP A runa de corte É pra qual personagem Fiquei em dúvida Agora Tem uma runa aqui Que é de DPS Deixa eu ver aqui Vamos lá Wheeler Esse personagem aqui Vai precisar carregar Uma runa nova Ah Olha isso Ele tem uma passiva Ele ganhou uma passiva Que é a runa de velocidade Ok É uma habilidade nova A menininha ganhou o que também A menininha tem espaço Pra colocar a runa Runa da água Vento Ah Eu acho que eu vou colocar nela A runa da água Que cura né Pronto Agora ela pode usar magia de água Na gente Ah Deixa eu ver Sabine Liberou runa também Corte rápido Ela tem corte rápido E ela tem runa também Ah Runa de fogo Deixa eu ver Runa da luz Terra Ela pode usar umas magias Permite o uso da espada Mágica de fogo Pronto Vou botar runa de fogo nela A mulher vai soltar A labareda agora Deixa eu ver Os samurais ganharam Alguns personagens O parou de nível E eu não Olha lá Kogen E eu não estou equipando eles Por um tempo Eu vou só pegar as habilidades Deles aqui Beleza Esse daqui O pôr de nível Aê Nosso brotinho Ganhou runa também Ok O nosso caçador aqui Está com uma runa de vento Runa do Ah Isso aqui Pronto Isso aqui é para ele Ainda bem que eu consegui pegar Essa runa aqui Ah lá A Yumi ganhou habilidade também Hum Ela liberou a runa do poder Acho que eu vou colocar Olha só Acho que eu vou colocar Uma runa da terra nela Embora Eu acho que encantamento Espada mágica da terra Seja melhor Eu vou colocar uma runa da terra nela Na próxima vez que a gente for jogar Com essa menina A gente vai usar ela Do jeito certo Botar runa de defesa Porque ela está na frente Ela ocupa dois slots Ela é muito proibitiva Sabe De levar no grupo É uma personagem Que não é muito legal De ficar levando O samurai O samurai tem Como colocar corte rápido Aqui Hum Vou colocar corte rápido Nele Na próxima vez que eu for usar O samurai Ele vai ficar muito forte E o suki Não pôr Beleza Os que tinham que upar Estão upados Vamos vir aqui Preparar aparato Mudar itens Ahn Traje evasiva Capacete Brote de rubi Ahn 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 Eu preciso trocar o escudo Dos personagens Colar Aumento crítico Colete Eu preciso ir no NPC E comprar itens Pra eles Depois eu vejo isso Vamos embora E aí maluco Ahn O que que esse cara Ahn Ahn Ele permite que eu venda As coisas Né Ok Ele tem um trabalho No depósito Ahn Não tem mais nada Pra gente olhar Aqui dentro Né Agora é avançar Com a história Pra gente recrutar Pessoas Pra Pra cidade E ocupar espaços Que a gente precisa De gente Vamos lá Talvez tenham Pessoas pra recrutar Aqui dentro Que eu ainda não saiba Ó Caralho Moleque Tá todo feliz Vamos vir aqui No armazém Que a gente deu o upgrade Que eu quero ver Como é que ficou Deve tá muito bonito Ahn O interior Caso O interior Não melhorou nada Né O interior Continua igual Mas a parte de baixo Tem um carinha Lá vendendo item Vamos lá Ó Tem pessoas aqui Um amigo me disse Que tem uma ótima loja De itens aqui Olha só Olha o cara aqui Que que tem pra vender Doido Erva curativa Incenso de cura Perfeito Mano Ahn Vamos comprar Quatro Poção do renascer Pronto Poção do renascer É importante Né A gente apanhou Tanto Pronto Compramos aqui As paradas Aqui Era disso Que a gente precisava De um Um NPC Que vendesse poções Dentro do nosso Território Pra gente poder Comprar elas E ficar mais forte Ó Tem um gato Aqui na porta Mano Ahn Será que tem gente Aqui pra conversar Eu tenho que ficar Viajando aqui dentro E olhando as coisas Porque Nós Com o tempo A gente vai tendo visitas Dentro do nosso reino E provavelmente Tem gente pra recrutar Acho que aqui Não tem ninguém Não Vamos vazar daqui Acho que eu vou direto Na porta da frente Né Não vai ter ninguém Pra recrutar aqui Não Vamos lá O jogo Não nos permite Upar tanto assim Quanto eu esperava Eu esperava que Depois de terminar A missão lá Eu fosse poder Grindar Tranquilo Né Mas o jogo Não tem Essa permissividade Não Parece que Você é obrigado A seguir a história Por um bom tempo Antes de começar A fazer as coisas Que você quer Toda vez Que eu queria Sair da cidade Ó Quem é esse cara Toda vez que eu queria Sair da cidade Acontecia alguma coisa Espetacular Muito espetacular Que conquista incrível Ah Onde estão meus modos Meu nome é Kron E trabalho na sociedade Da conquista Nossa organização Reconhece publicamente Aqueles que fizeram Coisas notáveis Ó o bigodão dele Na verdade Reconhecerei Sua incrível Conquista Agora mesmo Com uma linda Medalha brilhante Ora Observe Como isso é divertido Lá vamos nós Ah lá Agora Em nome da sociedade Abrirei uma filial Aqui mesmo Na cidade Então se você Conquistar algo Não se esqueça De passar por aqui Para receber Ó Caramba Lá Ah lá Mano Ó o cara Marchando Quem sabe Qual será Sua próxima conquista Eu não Caramba Do nada Oh Então Arredantário Se estamos indo Para a aldeia Do arbóreo Precisamos Atravessar a ponte Sul e depois Sudoeste Certo Sim Assim que chegarmos A aldeia Guiarei você Pelo resto do caminho Ah Ah uma coisa Galera Deixa eu vir aqui Primeiro Nas construções Eu tenho Esse cara Apareceu do nada Ele me deu um item O que você me deu Maluco Caramba Que medalha É essa Cara Ela dá Todos os status Para a gente Vou colocar No lobão Ali Ela dá Todos os status Todos Deixou a gente Muito mais Deixou o cara Muito mais forte Ainda dá um bônus De lucky Lucky provavelmente Influencia As chances de crítico Vamos dormir na taverna Antes de sair Para a gente encher A vida dos bonecos Que parece que não está topada Dá para ver ali 26 1 O jogo não enche a vida Quando a gente volta Para casa Tem que dormir Cara Eu quase vazei Da cidade Com todo mundo fraco Vamos lá Dorme É o seguinte Vamos vir aqui Formar grupo Esse cara Entrou com o nosso grupo Ele é apoio Ah Ele entrou Para a sociedade Mas ele não é apoio Cara Eu estou afim De voltar lá dentro Eu acho que ele pode Ser alocado Em algum prédio Depois eu faço isso Depois eu vejo O que ele faz Eu acho que não tem Mais ninguém Para ser recrutado Aqui né Acho que eu vou Só sair Tem umas paradas Paradas que eu queria Eu queria ver Ahm Ó Tem um pessoal Andando aqui já Tem umas paradas Que eu queria ver Fora da cidade Talvez eu tenha que estar Com calator No grupo Tem um lugar Que é cheio de mato E tem umas regiões Que o jogo fala Que não é para ir ainda Que é perigoso Eu queria ver Se talvez Tivesse algo Para a gente explorar Nesses lugares Acho que para cá Tem um Se eu não me engano Vamos vir aqui Talvez tenha que ter O nosso amiguinho Arboredo No grupo né Ae Tamo chegando aqui O negócio é o seguinte Aqui não tinha como entrar Tem uma interrogação Vamos entrar aqui Na floresta Que tem madeira Será que se o calator Estiver no grupo Ele deixa a gente Passar Ah Ah lá Já dá para vasculhar A floresta Galera A floresta Já foi vasculhada Já tem como ir Até a metade dela Olha só Vamos lá Essa floresta Ela estava bloqueada Antes Para quem não lembra No episódio retrasado Ou passado A gente não podia Vir aqui Porque tinha um guarda Que falava com a gente E não dava para vir Será que dá para ir? Ah lá Siga em frente O reconhecimento De metade da floresta Terminou Vamos lá Uai Tem alguma coisa Para cá Vamos vir aqui Madeira Runa do esmagamento Poderoso Caramba Caramba Então tem como voltar Nesses lugares aqui Antes de eu ir embora Para Para a aldeia do calatório Eu vou explorar esse lugar Rapaz Um monte de pássaro Vamos lá Encantamento de fogo Corte rápido Ela tem combo do herói Com o bandido ali O bandido foi ótimo Ela tem combo do herói Com o nosso lobo Ali Deixa eu ver Acho que eu vou meter O dano de perfuração Aqui Vamos lá Corte duplo Não tem como deixar Esse bicho vivo A gente vai ter problema Vamos vir aqui Misturar ervas curativas Vamos curar Vamos curar a Leanne Eu acho que ela vai apanhar Nossa senhora O dano que o caçador Levou Caramba A Sabine é muito forte Esse lugar é nível alto Gostei Vamos lá Vamos bater nesse bicho aqui Corte rápido Deixa eu Corte rápido Fazer a gente atacar na frente Não tinha me ligado Esse cara aqui Tá pra morrer Vamos a esquiva Vamos a Bota curativa No irmãozinho dela No Wheeler Morreu Ha Quanto de XP Será que vai dar Essa luta? Caramba Doido E ganhamos um anel Brilha pedra Vamos ver o que ele dá O que esse anel Brilha pedra Pedra brilhante Pode ser vendido Em troca de dinheiro Ah Ok Legal 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 Quem estiver assistindo Comenta Dá like Se inscreve Fala qual o herói favorito De vocês Até esse ponto Do jogo Eu gostei demais Daquele caçador Fortão E E dos personagens iniciais Tipo o Gar O A Kung Fu Tá ligado Até agora não tem tantos personagens Que eu tô curtindo tanto não Ah lá Receita de sopa de vegetal Madeira mística Que interessante Eu devia ter trocado A companion do grupo E colocado a mulher Lenhadora Mas agora já era Acho que aqui é o nosso limite Não dá mais pra explorar o mapa Daqui pra frente não O guarda não vai deixar Provavelmente Ainda estamos vasculhando Foi avistado um monstro poderoso Não dá pra passar não Vamos vir aqui Apoio Acho que Aê pronto Mas eu acho que eu teria que sair do ponto E entrar de novo Não sei Vamos salvar aqui Acho que eu teria que sair do mapa E entrar de novo Ah lá Mas enemigos Usam ataque fortão aqui Combo do herói Eu quero muito ver o combo de mercenário Da nossa mercenária aqui Junto do lobo Vou bater Vou guardar pra ver Eu tiro O combo dos dois Esquiva Gota curativa no seu irmão E deixa eu ver Confirma Vamos lá Nossa senhora O bicho cancelou O nosso turno Deixou a gente zonzo Eu não vou mais usar A habilidade Junto com o Noah Caramba Que bagulho ignorante Cara Que negócio mais ignorante Velho Vamos curar ela aqui Cadê o combo Do herói Eu vou matar Esse pássaro fantasma Primeiro Vamos lá Mata ele Esquiva Você Vamos dar um tiro Certeiro Na cerco Lá atrás Vamos usar Uma reserva Para curar Não Vamos usar Uma gota curativa Aqui Para curar A liã Tadinha Beleza Nossa senhora Cara Um ataque Que o dragão Meu Deus do céu Caramba O tiro Mano O dragão Deu um dano Insano Na gente Cara Não tem muito O que fazer Aqui Vamos lá Quer saber Maluco Defende Você Mata Aqui Deixa eu Ver Não tem O que fazer Aqui Bate Bate Também Eu queria Usar o combo Mas não queria Perder ninguém Era isso Ah Matou Acabou Que eu não Testei o que eu Queria Mas tudo bem Tá todo mundo Pano de nível Cara Tomara que a gente Não fique muito alto Para fazer a história Tomara que a gente Não destrua O modo história Disso aqui Vamos lá Uns incenso Ae Tá todo mundo Curado O par de nível Não é o problema O problema É quebrar o jogo É destruir O modo História do jogo Aí é foda Madeira 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 Água Benta Mágica O que isso faz? Mata vampiro Restaura Ah Restaura Restaura Mana Ok 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 Eu tenho que dar um item Para aquele alquimista Lá na floresta Que a gente encontrou Que a gente o pegou Quando derrotou um chefe Então eu vou entregar Então eu vou entregar para ele Só que antes Vamos vir aqui Droga Eu troquei Aquela elfa Que me permitia Formar grupo Em save point Agora já era Vamos vazar daqui Tem mais um lugar Que eu gostaria de olhar Antes da gente continuar Aquela montanha Que a gente achou Os dois irmãos Aquela montanha Que a gente achou Os dois irmãos Ela tem inimigos Fortes também Que não tinham antes Caramba Sangue suga Ah É nível baixo Né Vamos lá Nossa Eu acho que eu vou tirar A Kung Fu Da frente Né Vou deixar o Gar No lugar dela Porque ele aguenta Mais porrada Vamos lá Eu tinha me esquecido O Gar Ele tem escudo Eu sou muito burro Vamos lá Gar Pronto A Kung Fu Ela lida melhor Ali Vamos vazar Daqui Vamos lá Agora é o seguinte Antes da gente ir embora Para onde o jogo Está mandando Vamos ir ali em cima Tem um morro Lá em cima Deve ter coisas novas Para a gente olhar Vai ser mais interessante Ir lá primeiro Eu provavelmente Vou ter que morrer No dinheiro Para equipar Os dois irmãos Que eles estão fracos Em item Não fracos em nível Eles estão no mesmo nível Da gente Praticamente Mas em item Eles estão apanhando Aí Chegamos Esse lugar Tinham Guardinhas Também Pedindo a nossa Passagem Vamos lá Aham A floresta Tem recursos Eu vou olhar aqui É onde tem comida Mas eu quero subir E ver o que tem lá em cima Deixa eu ver Eu acho que dá para passar Vamos ver o que esse cara fala Ainda estamos vasculhando Ah droga Pera Mas esse lugar é um Será que aquele outro lugar Lá dá para passar Ou eles vão falar a mesma coisa Para mim toda hora Acho que eles vão falar a mesma coisa Toda hora né O que tem aqui Oh tem uma loba O que esse bicho está fazendo aqui Ah Não chegou no nível Ok É bagulho de Beyblade né A ave estranha Eu nunca vi esse bicho Ah Dá um combo Porrada Porrada Ok Aqui parece ser um bom lugar Para grindar Personagem em nível baixo né Não XP é muito baixo 35 Um XP bem horripilante O melhor lugar É a floresta dos arbóreos O último lugar Que a gente teve Ah Vamos lá O cara não deixa passar Beleza Este lugar ainda está bloqueado Vamos embora Então De volta De volta Aldeia do arbóreo Eu já sei Não podemos só Dar um Pachu De alguma forma Como com uma lente Rúnica Uma lente Rúnica De pachua Sei que as lentes Rúnicas Adaptam seu poder Aos talentos Do usuário Mas não Conheço Ninguém Que sabe Puxuar Ah não Vamos ter que ir a pé Pelo jeito Ah mas qual o problema De ir a pé A liã Parece que não gosta De RPG Não gosta De explorar o mapa O nosso O nosso alquimista Que estava Nessa floresta Ele Estava querendo Uma runa Nós conseguimos Ela mas nós Não entregamos A ele Vamos entregar Nesse episódio Aqui E possivelmente Conseguir o suporte Dele É chato Ter que ir a pé De novo Mas é o jeito Que as coisas São RPGs Eles são Fez Para serem Jogados Assim Olha o alquimista Ali no fogo Eu nunca curti Muito Eu vou deixar fugir Vai embora Vai Tem umas lutas Que são desnecessárias Eu nunca Eu nunca achei Uma coisa negativa Os RPGs antigos Terem pouco Fast travel Eu sempre imaginei Como uma jornada épica Onde o pessoal Passa por barranco Cai no rio Passa frio Giran Olha o que eu encontrei É uma runa Da conservação Certo? Não acredito nisso Obrigado Ela ajudará Muito nos meus estudos Posso até fazer O que idealizei Com essas botas Poder de levitação Essa é a ideia Na qual venho trabalhando Lamento Com as suas botas? Há quanto tempo Estava escondendo o ouro? Desculpe Procure Procure E vão por muito tempo E logo Seu cérebro ocioso Começa a inventar Coisas horríveis De qualquer forma Agradeço a ajuda Você deve ser Um aventureiro Experiente Para ter encontrado Tão rápido Se não se importar Posso me juntar A você em suas viagens Como forma de agradecimento Claro Seu lugar é conosco Excelente Então Guieran e sua magia única Estão à disposição Alá Mago viajante Guieran Ok Depois se eu puder trocar Talvez eu dê uma olhada nele Mas agora Acho que eu não vou trocar Ninguém não Madeira É minha Ai combate Caramba Olha a quantidade de bicho Eu queria ter um dano em área Aqui Eu vou deixar fugir Vai embora Eles são nível baixo Né Vamos lá Aqui tem bicho forte Hein Aqui nessa mata Tem uns bicho ignorante Vamos lá Deve ter um caminho Vou ter que fazer o mesmo caminho Provavelmente né O mesmo caminho que faz Para chegar nos arbórios O que o jogo está me fazendo Passar por aqui de novo hein Aê Vamos lá Nenhum encounter Haha Demos sorte Aê Chegamos na aldeia dos arbórios E o caminho é para o lado aqui Mas eu não vou para cá agora não Ei ser humano Você veio de longe hein Ok Não tem ninguém para a gente conversar aqui Vamos dar aquela torada aqui Olha lá Suco de Eu recebi uma receita Eu nem vi Eu nem estava lendo o diálogo dos dois Beleza Vamos dar uma dormida aqui Recebi uma receita de suco de hortaliça Tá Vamos trocar aqui A personagem aqui Vamos colocar a elfa Que permite trocar em save point Os irmãos o param de nível Ok Eu acho que eu vou tirá-los Sinceramente Acho que eu vou tirar eles Deixa eu ver Quem eu posso colocar aqui Olha lá O alquimista Que é longo Vamos colocar ele para testar E tira a menina Marim Quem aqui é médio Olha O calatório pode até ser legal Eu acho que eu vou colocar Vamos colocar a Francesca Ela tem esmagamento Esmagamento Longo Agarrar Cortar Beleza Estou com todos os tipos de ataque aqui Seriam interessantes Vamos dar aquela dormida de novo Para se curar aqui Eu só queria botar os personagens ali Para Para upar de nível Eu não queria jogar com eles de verdade Vamos ver o que tem aqui O mago Ele usa faixas O que ele usa Capacete Ah, ele pode usar armadura pesada também Talvez seja bom Buildar ele com armadura pesada Ou eu coloco faixa com escamas nele Então vou equipar ele com o mais forte que tiver aqui Malu Pronto Pronto Vou equipar ele com Com armaduras medianas aqui O cachorro pode ter um escudo melhor aqui Espera aí Escudo redondo O escudo redondo é melhor que o escudo broquel Mesmo que o outro tenha mais defesa Pelo que eu estou vendo Vamos ver aqui O escudo macio é D Mas Eu vou deixar o macio Depois eu troco Armadura completa Isso, é diferente essa armadura completa Não é? Olha só Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí A outra A Kung Fu Tem uma roupa de escamas também aqui Que é boa para ela Vamos lá, Kung Fu E vamos colocar Deixa eu ver Armadura completa no lobo, né? Pronto Gastei uma grana aqui, doido Com personagens que eu nem sei se vão prestar Não dá para mudar a runa, não é? Vamos vir aqui nesse NPCzinho aqui Não tem a opção, né? Não tem a opção de mudar a runa, não Ah, lá em cima tem, pô Acho que ali na lojinha de runa ali Tem uma lojinha de runa aqui Agora que eu estou vendo Dá para comprar Deixa eu ver Comprar Tem runa de fogo Tem runa da terra De armadura Runa de armadura nível 2 Eu vou comprar Deixa eu ver Só tem uma Ahn Deixa eu ver Runa de HP É Vamos vir aqui nesse cara aqui Ah, ele tem só a runa da terra Não vou trocar nada, não Conforme ele for o pano de nível Eu vou mudando as runas dele Aí, vamos descer Tomara que esse cara não seja fraco, mano Tomara que esse cara não seja fraco Tomara que esse cara não apanhe pra caramba Que nem uma Uma proxiranha Tomara que ele seja bom de jogar O galho cinza lhes permite passar? Vão em paz Continuemos nesse caminho E o Cristi não está longe Ah lá, ele até fala Marisa e Garou Voltaram bem Amizade com os arbórios Guardiões Elfos Cortei a fala dos bonecos Sem querer ali Foi mal Mata Grande Sul Profundezas A gente vai apanhar aqui Cuidado onde pisa Por quê? Ah Pro lado Pra baixo Tem uns lugares aqui Ah, pra cá Não tem como ir agora Por que que o cara falou Cuidado onde pisa, hein? Ah Ah, pera aí Ah, não aconteceu nada Pisei aqui Aconteceu absolutamente nada Tem um baú aqui pra gente pegar Broche de malakita Eu já tenho uns broches desse aqui Ó, vim aqui Ah, esse cap de ferro Vamos colocar na Kung Fu Vai Ou coloca nessa daqui Dá força isso aqui, mano Vamos lá Broche de malakita Aumenta o HP Aumenta o HP Aumenta o HP em 100, cara Vou colocar na Francesca E vou colocar a medalha de crescimento no personagem novo, né? Pronto Perfeito Perfeito Ah Tá Vamos Vamos ser cuspido aqui Que nojento A planta parece um pinto, cara Ah Que nojento, velho Os japoneses Não tô nem pra nada Olha lá Coelho Coelho herói Coelho arquibruxo Vamos ver o que esse cara aqui faz Impulso da terra Agitador da terra Dando aos inimigos Chance de atordoar Vamos usar, vai Caramba, a Francesca Ah, ela ganhou vida por causa do item que eu coloquei nela, né? Vamos topar a vida aqui Morreu? Caramba, não matou o coelho Só tem inimigo foda aqui Coelho tanque Maluco Coelho é tanque Ah lá, morreu Morreu de trás Porradaria 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 Ah, vamos lá Não tem como dar o corte Pra você Esse cara só usa magia, né? Vamos só atacar normal Ah, Francesca também Eu espero que ele libere uma habilidade nova Conforme ele upar de nível, né? É agora O maluco pegou nível 20 Caramba Deixa eu ver as runas dele Cadê? Não apareceu nada Ah, não é agora, não O que que tem aqui? Mais um bicho pra cuspir a gente? Eu quero ir pro outro lado ali Eu quero ir pro outro lado ali Ver o que que tem Broche de turquesa Broche de turquesa Broche de turquesa Eu não lembro Aumenta o MP máximo É muito bom Ahn, depois eu vejo Com quem vai ficar Mas é bom Nossa senhora O negócio é um pinto, cara O troço é um pinto, velho Vamos lá Esse japonês, mano Tô nem aí pra nada Olha lá Um pinto E foi kickstarter, né? Caramba, mano Pessoas pagaram pra ter um pinto no jogo Nada contra você pagar pra ter coisas no jogo Acho que não tem mais nada pra olhar aqui, não Vamos vazar Mais uma área nova Chegamos à fronteira de Eucrisse Então cadê a Perri? Perdão Quem? Ele ainda tá chamando ela de Perri Desculpe Lei de PNL Onde podemos encontrá-la? Na capital Eucrisseana Richan Fica na costa leste daqui Certo, vamos Ok Deixa eu ver Primeiro vamos explorar aqui Vamos salvar aqui, né? Vai que a gente é o hypado por algum grupo de inimigos ignorantes E eu não quero morrer 26 20 O jogo não nos dá muitas opções de leveling, né? Eu gostaria tanto de poder upar os bonecos Tipo, trocar o gar E colocar um outro melee aqui no grupo Deixa eu ver O próprio samurai nível 8 aqui Colocar os bonecos nível 8 pra poder upar Mas o jogo não deixa Por enquanto eu não vou fazer isso não Além do mais eles estão fracos Não tem item Ó E aí, Pinto Braçadeiras? Ah, o quão bom são essas braçadeiras? Aumenta um pouco o alcance de dano O quê? Então se o personagem tá atrás Ele dá dano na frente? Caramba, isso é muito bom Isso me permite usar personagens que eu não podia em outro lugar Bagulho nojento, velho Broche de pérola Meu irmão, tô catando muito item bom Parece poderoso Isso me dá o quê? Qual que é o outro status ali que eu não lembro? Pera aí Eu não me lembro o que esse status faz Grupo, status Poder, magia, destreza? Ah, tá O de destreza provavelmente não é pra Não é pros personagens que eu tenho Deve ser pra arqueiros Personagens de longo alcance Eu tô atravessando o mapa inteiro Através dos pirus aqui do mapa, velho É o aerofau Ai Ai, o novo método de transporte Aeropinto Caramba Ok Ah, pera aí Fungo matador Calma aí, galera Que tem um fungo matador ali Sabine Deixa eu ver Se eu usar a proteção Tem que ser o corte rápido aqui Tem como acertar aquele baú lá não? Tem Vamos acertar aquele baú lá por último Bate no fungo matador Bate no urso aqui Você usa agitador da terra aqui Maluco O bagulho tá louco aqui Acho que eu vou bater com a nossa Saori Não, vou usar escudo Vamos lá Boa, matamos Caramba, chamou outro Ei, maluco Uai, a Sabine Ah, ela acertou o baú Beleza Obtive uma receita Coelho arquibruxo Vamos ao combo do herói aqui Esse coelho fortão Mata o coelho herói Impulso da terra No coelho arquibruxo Francesca Acho que bate, né? Pô, matamos o coelho ali Caraca O combo dos dois é muito bom O combo da Sabine e do lobisomem é muito bom, mano Acho que ele come ela É um combo muito forte Vamos usar aqui um negócio de regenerar a mana Ah lá, suco Receita de gaspacho Pegamos umas receitas aqui Ao abrir o baú ali na luta Deixa eu ver Poção da água mágica Pronto, recupera a mana do nosso healer aqui Do nosso mago, no caso Erva antipessonha Eu acho que não tem mais nada pra gente olhar aqui Aqui era o começo, né? A gente deu a volta Que volta mais estranha, né? Não é como se perder A gente perdesse algo Dando a volta pelo cenário Eu acho uma coisa meio chata Não curti ter dado a volta aqui, não O que tem pra cá? Gota de magia Perfeito Poções Nossa, como é... Olha isso, cara É sempre a mesma palhaçada de inimigo Esses coelhos são muito... Eu já vou mandar um coelho embora pro inferno já Vou encantar com fogo A minha espada Bate no mago ali Já dá um dano em área forte aqui Escudo Vai lá pro inferno, coelho Esse ataque do nosso alquimista é muito legal É um ataque maneiro Essa aqui tá encantada com fogo Vamos lá Corte rápido Bate Acho que eu bati normal com esse cara aqui Francesca Usou a cura em área Se é que vai precisar Aê, morreu geral Tá todo mundo praticamente no mesmo nível Mil e oitocentas bacuás Dinheiro com nome estranho Vamos lá Salva aqui Incenso de cura Perfeito Erva curativa Em você E cadê Cota da magia Em você Até agora não precisei usar a Francesca, cara Deixa eu ver aqui Eu vou tirar o alquimista Ele já opou o suficiente Não curti muito o personagem também Acho que a maioria dos personagens desse jogo Sendo muito sincero Eles não são tão legais Eu já tinha percebido isso antes Vamos fazer o seguinte Vamos upar um personagem de nível Deixa eu ver Arremessar Arremessar Acho que eu vou estar levando Acho que dano de arremesso é bom Vamos estar levando o caçador aqui Vamos estar levando o caçador aqui Que dano de arremesso é uma parada forte Deixa eu ver Brilha pedra Braçadeira Broche de turquesa Caramba, ele tem umas paradas boas Escudo redondo Máscara de ferro Pra ele Tem umas armaduras aqui velhas Que são boas pra ele Cadê? Vamos colocar destreza no caçador Perfeito Esse caçador é um personagem Que poderia facilmente Estar na linha de frente Porque ele é tanque Mas eu não vou fazer isso com ele não Coitado Opa, demos a volta Caramba, um lugar novo Eu, Cris Chegamos em um novo local Que cidade é essa aqui? Leste de dois chifres O que é dois montes? O lado leste é o cristiano Aqui é dois montes, né? E o oeste pertence à Noristela Ah, um panda Arf, arf Au, au O que é que tem aqui dentro? Tá tocando uma musiquinha Meio oriental Eu, Cris E a China? Ou é a Coreia? Se tem dois montes Seriam Um a Coreia do Sul Outra do Norte Precisa pegar uma balsa Pra chegar ao oeste Ok Clima perfeito Pra uma caminhada Ah, o que é isso? Vocês não tem Beygoma? Não, cara A gente não tem uma Beyblade Ah, olha Entendi, entendi Então é assim que são criados Perfeito Crescerão o mais forte possível Ah, o que é isso? Também quer saber? Então por que não leva esse livro? Tô trabalhando no meu próprio método agora Ah lá Capítulo 5 do livro desbotado Esse já é qual capítulo? Tenho 2, 3, 5, 19 Entendi Entendi Aqui dentro tem o que? Comprar roupas estrangeiras Tem uns leilão meio louco Dá pra vender o que aqui? Ah, eu posso vender coisas que estão em alta aqui, né? Pera, vamos lá Vender Eu realmente tenho isso aqui Eu não tenho o suficiente Eu não tenho nenhum desses itens guardados Pra serem vendidos Vamos só vazar daqui Certo, seu pai vai pescar também Boa sorte, papai Então o Ark pegue um grandão Ok Mariette Céus, que história incrível Hã? Ah Sinto muito Me perdi na leitura Ah, por que isso acontece toda vez que pego um livro? Acho que entro em êxtase Quando tenho a chance de fazer uma viagem literária ao redor do mundo Ok, quem é você? Ah Mas por que estou te contando isso? Sinto muito Você precisa de algo? Não, não Eu que peço desculpas por te interromper Na verdade estou procurando novos companheiros para a aliança A aliança? Erguendo suas espadas em uma batalha desesperadora contra as maquinações do império? Ah, que história épica ela será Infelizmente duvido que haja muito que eu possa fazer para te ajudar A menos que você consideraria uma biblioteca? Isso daria aos seus soldados e aos seus habitantes um tesouro de história para se perderem Tenho certeza que eles iriam gostar Sim Que maravilhoso seria ter uma biblioteca na sua cidade Também daria aos alunos um lugar para estudar e... Ah Eu mesma passei grande parte do tempo recente estudando Meu sonho é entrar na Universidade de Carles, sabe? Hum, uma pessoa esforçada, né? Sim Bom Sempre que tem prova eu fico nervosa e faço muita bagunça Ah, se eu ainda tivesse aquele amuleto da sorte que perdi Tenho certeza de que... Conseguiria passar no vestibular Sim, eu sei Não deveria confiar na sorte Minha própria inteligência deveria ser suficiente para me fazer passar por qualquer teste E ainda assim o pingente foi um presente de um grande amigo meu E me trouxe tanta confiança Entendi Vou te ajudar a procurar Ah, ah, não Eu perdi na Mata Grande Ao norte daqui E é provável que hajam monstros por lá Eu não poderia pedir alguém que acabei de conhecer para arriscar a vida por causa da minha tolice Não, não, não importa Por favor, esqueça que eu disse alguma coisa Mas você que é de volta, não é? Encontrarei para você Obrigada Eu perdi o pingente quando estava correndo do coelho arquibruxo na Mata Grande Eu agradeceria se você pudesse encontrar Será que eu não achei isso? Farei o melhor Eu acho que eu achei esse troço Coelho arquibruxo Mata Grande Será que eu não achei isso? O mamori Ah tá Não achei não É na Mata Grande Não achei não Esse lugar está à distância do conflito Já tivemos nossa cota de lutas Você não acha? Fala o gatinho Miau Quem é esse cara aqui? Ah, essas cores Elas gritam Me olhe, me beba E esse colar Lindo Acho que vou comprar um desse para aquela belezinha que encontrei mais cedo Esse cara parece o Ramon do Tequing of Fighters 2002 Adoro uma cidade próspera As lojas tem sempre as roupas e os acessórios da moda Além das ferramentas e das armadilhas também Ah lá É o Ramon Fora que tem muita coisa bonita pra se ver Tenho razão ou tenho muita razão, hein? Ah não, de novo O garoto ficou mudo de choque por causa da minha aparência estonteante Você tem permissão pra falar comigo? Ah, permissão Espera, você não é o comandante da aliança? Noah, certo? Ouviu falar de mim? Claro que sim Quem pensa que eu sou? Não sei Ah, claro Meia culpa Desculpe, meu nome é Pastore Pastore Mas pode me chamar de Pastore O caçador de grandes presas É caçador? Que incrível Cadê o seu espingarda? Espingarda? Esquece essa coisa pavorosa Nunca me perdoaria se essas roupas fedessem a pólvora Então, você usa uma besta? Ou uma faca, talvez? Nada de besta São pesadas demais e me dão dor nas costas Talvez eu use uma faca de vez em quando Quem sabe? Então, como você caça? Armadilhas, amigo Faço armadilhas para minhas belas presas Depois eu apareço e mato todas, entendeu? Alá Viadão A questão não é se o Pastore vai te pegar É quando ele vai E com que frequência Agora você soou como um predador sexual, Pastore Não vou usar você Bom dia Que diabo O cara foi embora Ah, voltou Eita Parece que estão de mau humor hoje Vou tentar depois Você sempre anda desse jeito? Desse jeito? Ah, minhas roupas não são incríveis? Todo mundo desvia o olhar É uma isca boa também Uma vez atraí um javali para uma armadilha de ursos Impressionante A ideia aqui é a seguinte 1. As armadilhas de Pastore são incrivelmente exclusivas E 2. Com elas o Pastore consegue muita carne Parece alguém que lhe seria útil Tá bom Bom ter você do nosso lado Esse é o meu boa Um abraço de urso para você Ai, viadão Caçador presa Caçador de Caçador presas e amor Meu Deus do céu Imagino que eu deva ir até seu castelo agora, certo? Nos vemos lá Talvez o Pastore não seja É... Jogável Prontos ou não, minhons Pastore está indo Que figura, velho Eu acho que o Pastore é um daqueles suportes, né? Apoio Vendedora Erva curativa de qualidade Pura cegueira Vamos comprar umas 5 Vamos comprar umas ervas curativas de qualidade aqui Pronto Talvez a gente use Ah, tem como vender a parada que a gente achou, né? A... Pedra brilha Brilha a pedra Pronto Deixa eu ver Ainda falta olhar um pedaço aqui de trás da cidade É minha primeira vez aqui Nossa, que calor Ah lá, o cara está cheio de agasalha ali Miau Puket Pocop Nossa Puket Pocop O comércio entre Noristela e Kenan está bombando Vou te contar um segredo Compre coisas aqui e lucre vendendo do outro lado do oceano Ah Rapaz Rapaz, eu vou fazer o que o cara falou Comprar coisas aqui e vender do outro lado do oceano Vamos comprar? Vamos aceitar a dica do cara? Vamos comprar essas três roupas de estrangeiro aqui E um coral rosa Pronto E vamos vender do outro lado do oceano Salva aqui Vamos dar uma dormida para topar a vida da gente? Eu vou testar Vamos ver se o pastole é equipável aqui Vamos lá Vamos lá Ah, ele é apoio Olha só Aquisição em pontos de caça Aura da presa É, ele é um predador sexual, né? Ele tem que dar uns bônus de caça para a gente Quando eu puder trocar de armadura de novo e dar upgrade no personagem Eu vou trocar o gar por algum outro boneco Só para a gente upar Vamos vazar daqui Vamos achar o item que a menina perdeu Eu não tenho a mínima ideia de onde esteja Ela disse que perdeu a norte daqui Ah, deve estar na floresta Com certeza Deve estar na floresta Floresta norte Deve estar ali em cima Ela perdeu enquanto corria de um Ahn De um Como é que é o nome? Esqueci o nome Putz, nem aqui não Mata Grande Sul Não é aqui não Não é aqui não Vou falar com ela de novo Que eu me esqueci Vamos falar com aquela menina de novo Que eu me esqueci, cara Ahn É norte Mas não é norte do mapa Ou é norte do mapa É norte Norte Mata do norte Ou norte do mapa Ao norte daqui Na mata grande Deixei cair Mas se você não conseguir encontrar Eu entenderei Tá bom É lá no norte Mas estava escrito Mata do sul, cara Nossa, eu buguei Meu cérebro Deu uma travada Beleza É na mata É na mata É na mata do norte Ao sul daqui Ok Ok Sul daqui Ok Só tem uma mata aqui O resto é cidade Então é lá pra cima O único caminho É esse Opa, quase caí Quase que eu saí Vamos lá Cadê o tal do coelho Apareça coelho? Vamos tirar uns personagens aqui Pra gente upar de nível Vamos lá Vamos botar Acho que eu vou tirar só o garo E vou colocar Vou colocar o samurai do começo Vamos lá Vamos lá Cadê o coelho, menina Aonde está o coelho Que tirou o seu item Que roubou você Que deixou você pobre Não está aqui Aonde está você Talvez seja em um desses Random encounters Ou talvez esteja em algum lugar Aqui Ou tem dois arquibruxos Vamos lá Vamos bater no baú Ou a gente mata Os arquibruxos primeiro Eu acho que eu vou matar Os arquibruxos primeiro Será que vale a pena? Vamos lá Bate no arquibruxos primeiro Corte rápido Aqui na frente Não vai valer a pena Esse corte rápido Ah, vamos lá Vai Samurai Ele pode usar corte rápido Perfurar armadura Vamos usar As magias roubadas Aqui Vamos tentar matar Os arquibruxos Antes de dar merda Boa Matamos um arquibruxo Caraca, mano O dano do samurai É ridículo O samurai É nível 8 O dano dele É podre Vamos lá Mata aquele coelho Sabine Bate aqui Samurai Acerta o baú Do tesouro Que você é medíocre Sopro do deus Aqui Pra curar geral Vai lá Eu acho que o coelho É um desses aí Vai lá Sopro do deus Do vento Matou o coelho Matou o coelho E curou todo mundo Nossa senhora Matou o samurai Vamos lá Poção do renascer Tava faltando pouco O samurai Ser acertado Eu quero abrir Aquele baú ali Todo mundo Usa a defesa Aqui Enquanto a gente Vai abrir ali O baú E curar o cara Vamos lá Coelhos Boa Sabine O que caiu? Amuleto De mariette Ah O amuleto Da mulher Legal Conseguimos O amuleto Da menina Vamos lá Defesa provocadora Vamos usar a defesa Aqui do cara Mesmo sabendo Que ele pode morrer O cara Não tem medo não Vai lá Cura o samurai Aqui Ele vai morrer Meu irmão Olha o dano Ae morreu Vamos ver o XP Que o samurai Vai ganhar 16 Do 8 Ele foi pro 16 Que insano Velho Vamos vir aqui nele Aquele anel De ganhar XP Tá em alguém Acho que aquele anel De ganhar XP Tá em algum personagem Que eu esqueci de colocar Esqueci de tirar Ah tá aqui Devia ter colocado nele Bom Peguei o medalhão Da menina Já Já dá pra ir embora Foi bem rápido Vamos lá Vamos lá No pirocotrem De novo No aeropau Vamos lá Engole nós De novo Bicho Em formato Fálico Ae vamos direto Let's go Let's go Let's go Recrutar a menina Uma bibliotecária Para o nosso Castelo Nosso forte O que significa Que Nós teremos Uma erudição Vamos estudar Nossos soldados Serão Mais Mais capazes Nosso reino Vai prosperar Noah Olá Encontrou Pingente Sim É isso Certo Alá É esse Obrigada Ele foi um presente De um amigo meu Eles se mudaram Para longe Mas quando nos separamos Prometemos que um dia Nos reuniríamos Como estudantes Da universidade De Carles Ah Estou muito grata Eu não sei se isso Será suficiente Como recompensa Mas Que Mas Que peço Que me aceite Como companheira Farei tudo Que puder Para ajudá-lo Como bibliotecária Da aliança Alá Vambora Bom ter você Do nosso lado Eu Farei o meu melhor Ficar em um recanto Tranquilo Cheio de livros Que delícia Será Mal posso esperar Para fornecer As maravilhas A literatura Aliança Espero que você E seus outros Companheiros Fiquem satisfeitos Bibliotecária Quieta Ó As quietinhas Vou dormir Recuperar a vida E ver se ela tem como Dar algum suporte Deixa eu ver Ela não é jogável Obviamente A maioria deles É um apoio Ela é Personagem Da aliança Apenas Provável que ela vai ficar Cuidando de algum Ih, eu tô sem dinheiro Mano Não posso dormir Aqui não Tá, vambora Vamos continuar Nossa jornada Let us continue Our journey We don't have money To sleep Holy shit Man Acho que na próxima Cidade A gente vai poder Dar upgrade Nos nossos personagens O samurai Não tá muito Forte Mas Ele vai poder Receber uns Upgrades Na próxima Cidade Tomara Senão Senão Vou ter que trocar Ele Não vou conseguir Usar ele Não Nada pra cá Tem umas pedras Aqui Tem ca... Ai, combate Nossa Que bicho é esse? Uma gosma Vou tacar Um iaiaiaiaia Corte rápido Corte... Ah lá Corte Ah, ele usa Todo o SP Pra um ataque Forte Interessante Então o samurai Libera uns ataques Novos Muito úteis Eu vou testar Daqui a pouco Vamos lá Saori Porrada Aê, morreu Cara, o bicho Não queria morrer Não Maluco Mataram o samurai Mataram o samurai Do Siqueira Jr Ahn, tá bom Vamos ressar ele aqui Caramba Que loucura Velho Bate Bate Saori Mataram o nosso Samurazinho O bicho não aguenta Não, cara Eu provoquei Pra ver se ele Ia conseguir Segurar a porrada Mas ele não Aguentou Não Uma runa nova Pra leão Uma nova Pro Kuroto Tá todo mundo Ganhando um XP Bolado Aqui Erva de Qualidade Pronto Curei Eu só preciso Botar o samurai No nível alto O suficiente Pra aguentar Uns ataques Que aí eu consigo Mexer nas arminhas Dele Acho que vale a pena Levar uns bonecos Assim na viagem De vez em quando Se o boneco Não for arregaçar O jogo Destruir Nossa Nossa composição Vale a pena Vamos entrar Na capital Aqui Maluco Olha essa cidade Então aqui Rishan É sim Suponho que Encontraremos A lei de Periere No palácio Ou na estalagem Estalagem Ela reservou O maior quarto Por lá Não queria Ficar no palácio Caso as paredes Tivessem ouvidos Entendi Então vamos Encontrá-la Ok Quantas pessoas Lugar grande Vamos entrar Nas casinhas Ó Oi Tem alguém aí Acho que não tem Ninguém Nossa Por que a Francesca Falou Estranho É bom É bom observar a água Mas o papai Não sabe nadar Então não podemos Entrar Ele tem medo De monstros Ok Olha só Dá até pra dar Upgrade em armas Aqui na cidade Uma pena Uma pena que eu vou Estar sem grana Irmão Estou com fome Uma coisa nunca muda Crianças precisam de comida Então é melhor manter Nossas crianças felizes Ou de barriga cheia Certo Mata esse passarinho E faz um almoço Pra criança Porra Preguiçosa Velho As crianças Com fome Correndo Olha lá Um irmão Querendo devorar o outro Deixa eu ver Pra baixo É só É só a cidade Né Olha aqui em cima Oh Caramba Carrie Algum motivo Pra ficar me encarando Você acabou de teleportar E cair Sim Você se materializou Do nada Eu o que? Calculei errado Como ousa Eu calculei errado Não foi o que eu disse Ouça aqui Intrometido Eu não erro Sou a perfeição Com um P brilhante Impecável E maiúsculo Seja lá O que pensou ter visto Não viu Entendeu? Tá bom Tá bom Assim é melhor Nunca questione O modelo da perfeição Tá bom Não vou brigar com ela Vai embora Talvez eu tenha acabado De perder um Companion Não tem ideia Tomara que não Boas-vindas Capital de Eucriste Você não tem? Caraca É muito chato isso Cara Eu até agora Não consegui Minha Beyblade Ah nossa Você parece uma pessoa Exausta Aqui Coma Ah lá A velha Me deu comida Que tal Ganhou mais energia? Sou uma grande Devota de Eri Sempre faço isso aqui Quando alguém Precisa de energia Agora vai De energia Para as pessoas Que precisam Ah lá Picles com mel E limão Ok Tem um velho Bêbado Aqui Ah que bebida Boa O sabor Fica melhor Ainda Que um dia Assim Perdão Você é famoso Lanceiro Rio Fã Ouvi falar De suas façanhas Na cidade Eu não ouvi falar De nada Não Noa Onde você ouviu Isso hein Noa Bem Se pessoas Como você Já ouviram Falar de mim Então suponha Que deve ser famoso Atualmente Estou à busca De companheiros fortes Tem interesse Em se juntar A aliança? Haha Você quer Uma parceria Rapaz Não tolero Qualquer um Que é mais fraco Do que eu Se quer me enfrentar E descobrir Se isso Você quer me enfrentar E descobrir Se isso Inclui você Bem Normalmente Eu ficaria feliz Em lhe dar uma surra Rapaz Mas odiaria Ver você tropeçar Torcer um dedo Ou algo assim Volte quando você Não for tão nanico Caramba O cara acha Que eu sou fraco É? Tá bom Tá bom O velho O velho Me humilhou Me chamou de fraco E é isso aí Não vou lutar com você Você é fraco Você é um popô Eu não vou entrar Na estalagem agora não Quer dizer A PR Tá na estalagem Vamos vir aqui embaixo Aqui embaixo Na cidade Tem um caminho aqui Aqui é onde dá Upgrade Nas armaduras Não é? Eu quero dar Upgrade Nas armas Do samurai Ele tá Dando pouco dano Por causa disso Aê Vamos ver 1300 Meu amigo 900 Vamos dar upgrade Na katana dele Ficamos sem grana Ficamos sem dinheirinho Ai 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 E você maluco Esse cara com certeza É um companion Como é? A aliança quer alguém Com habilidades culinárias? Aham Sim É um pensamento intrigante Infelizmente Já estou numa busca Pela receita Do lendário prato Conhecido como Tutuva grelhado Disseram que as pessoas Que inventaram São casca grossa E bem É isso São casca grossa O que isso quer dizer? Ah Ele tem que encontrar Receita Polvo casca grossa Tá Eu tenho que achar Um tal de polvo casca grossa Para esse cara Ganhar a receita Do prato dele Miau Quando a gente Achar a receita Do prato dele Achar esse polvo casca grossa A gente volta aqui Vamos ir do outro lado Ali Tem aquele NPC De identificar itens Será que Aqui compra armadura? Mas eu estou pobre Eu estou pobrinho Eu não tenho nada Eu não tenho Eu não tenho nada Para você aqui Meu amigo Ele tem uns itens bons Aqui Roupa para o samurai Será que Eu tenho como Vender umas paradas E ficar com dinheiro? Opa Um pescador? Juan Ei amizade Gosta de pescar? Eu sou um grande Fã da pesca Eu gosto Eu adorava pescar Na minha aldeia natal Mas eu nem tenho Mais uma vara Que pena Mesmo o maior pescador Não conseguiria pescar Muito só com as mãos Aqui Pegue esta amigo Posso dizer Que você é um bom homem Porque nenhum homem mau É fã de peixe Alá Ganhei a haste de bambu Agora você pode pescar Nos locais de pesca Caramba Legal Ei posso pedir um favor Claro amizade Do que precisa Estou recrutando Novas pessoas Para a aliança Você teria interesse Se juntar a nós A aliança Ah você é o Noah E você está me pedindo Para acompanhá-lo Eu te entendo Mas não sei Como a corrente Flui neste caso Ou talvez eu saiba Vou te dizer uma coisa Amizade Pegue um dourado Para mim E eu me junto Na hora Pegar um desses É sinal de boa sorte Portanto Se o dourado Morder a isca Seria um sinal claro De como o destino Está fluindo Ok Então vamos procurar Esse dourado Ok Pegar um dourado Ele se junta Na hora Avaliar Não há nada Para ser avaliado Eu posso vender Umas paradas aqui Mas dessa mulher Não vale dinheiro O que eu tenho Para vender Opa Ou vale Está caro né O coral rosa Está barato Não vale a pena vender Eu acho que eu deveria vender Na outra cidade Mas eu estou precisando De grana E caso eu encontre Alguma coisa útil Para comprar Eu vou Simplesmente vender E gastar o dinheirinho Ah lá De novo Você de novo Sério Espero que não esteja Me seguindo Claro que não Mas você está bem Parece que du Eu não caí Você esfolou Seu joelho Olha Eu não caí Tá Então Ah Que nojento Ei Me escuta aqui Meu teletransporte É impecável Eu sou impecável Entendeu Incapaz de errar O que significa Que você não viu nada Ah Tá bom Tá bom Claro que não Porque eu não cometo erros Ok Mas Tchau Deixa ela cair no chão Não estou nem aí Eu fui com a mentira Desde o começo Será que eu deveria pescar Onde é que tem um lugar De pesca por aqui Para a gente ver Se a gente consegue pegar Recrutar o companion Hein Eu acho que não tem Nenhum lugar de pesca Fora da cidade Vamos ver Abre o mapa Eu acho que não tem Nenhum lugar aqui Que permita pesca Sinceramente Sinceramente Será Acho que não tem Nenhum lugar aqui Que tenha Um pier Para a gente pescar Embora Já tenha Vara de pescar Acho que Só se eu voltar Lá para trás Aí eu vou achar Algum lugar Lá para Para aquele lado Ali tem uma cidadezinha Depois eu visito ela Tá Vamos voltar Para a cidade aqui E fazer o diálogo Da história Provavelmente O diálogo Vai nos mandar Ir para outra cidade O que? Não tem uma guerra Ao norte? Seria terrível Blá 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 É Tem uma guerra Ao norte Senhora Vamos fazer o seguinte Pegar esse dinheiro Que a gente Conseguiu aqui Gastar com os upgrades Dos personagens Mais fracos Que são justamente Esses aqui Vamos pegar só O upgrade do caçador Pronto Perfeito Agora todo mundo Quiser upgrade Custa mil e pouco Vamos lá Vamos ir direto Para cá E ver os diálogos O palácio É por aqui Quem seria Tenha modos Quem seria vocês? Parte da comitiva Da conversa PRL? Se estão procurando Ela voltou Para a instalagem Ah é verdade né O jogo marca aqui Mas Ela está na instalagem né Vamos lá Vamos lá Vamos lá com ela Então é aqui que Lady P.R.E. Lady P.R.E. Ela está hospedada Ele quase falou P.R.E. Estou por aqui Com a aristocracia local E como eles só pensam Em si mesmos Milady Talvez seja melhor Falar mais baixo Ah pra que? Se houver espiões A caminho Ficarei feliz Em gritar O que penso No ouvido deles Perguntem a si mesmos Espiões O que seus mestres Valorizam mais Seu país Ou a riqueza pessoal Agora venha Yankees Ela é fogo Maluco Noa Sabina Bem na hora É bom Vê-la em segurança P.R.E. E por que não estaria? Tinha passagem secreta Lembra? Agora entendo Que está fazendo Bom trabalho Com meu exército De resistência Conte-me tudo Então é assim que você Chama o castelo Agora? Gostou? Um nome aceitável Eu acho Milady Acho que está na hora Ah de fato Noa Venha comigo Participaremos de uma conferência Entre o rei Elma E sua câmara dos lords Apenas como observadores Apenas como observadores Infelizmente Está lá O Yankees Também Servo idoso Leal Está lá Ok P.R.E. Ele vai ter que vir Comigo Ela está dando Ela é nível 30 O Yankees Não é possível Usar Ele vai embora Ok Esmaga Arremessa Agarra Corta Esmaga Agora parece que tem Uns danos bem legais Aqui no grupo Não quero questioná-la Milady Mas não seria melhor Eu estar ao seu lado? Não me trate Como criança Yankees Agora repasse Para a cozinha O que quero jantar Conforme conversamos E diga ao cozinheiro Que use um pouco De tempero Dessa vez O que? Aonde estamos indo mesmo? Ao palácio É na parte norte Da cidade Ok Tchau Sabine Estamos trabalhando Assidualmente Blá 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 Ah Tem como trocar Comitivo aqui Vou trocar Comitivo Não Para dormir É mil e oitocentos Meu amigo É muito caro Dormir aqui É muito caro Galera O que tem na parte De cima? Tem nada aqui Tem que olhar tudo Os quartos Tudo Ok Ok Miau O gato Meu Deus do céu Cara Bom galera Eu acho que eu vou Encerrar por aqui Se eu der continuidade A história agora Eu vou sair primeiro Se eu der continuidade A história agora E ir para o palácio Vai rolar um lero lero Eterno ali dentro E eu vou ser obrigado A dar continuidade Com mais uma hora De história Provavelmente E eu vou encerrar Esse episódio por aqui Eu vou tirar um tempo Em off Para a gente farmar E aí eu vou conseguir Um dinheiro E alguns níveis Não muito importantes Com os personagens E vou equipar melhor Alguns personagens No próximo episódio Obrigado por terem assistido E... Fui! Fui!